O temporal que atingiu ontem o estado não foi suficiente para aliviar o calor nesta terça-feira. A máxima chegou aos 37 graus em Porto Alegre. A chuva, acompanhada de fortes rajadas de vento, causou transtornos em cidades da Serra Gaúcha, da região central e também da Grande Porto Alegre. Árvores e postes de luz foram derrubados e quase 400 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. Será que vem mais chuva para o estado? Pois é, o tempo está mudando no Rio Grande do Sul e então há novos riscos de temporais amanhã. Uma frente fria começa a avançar do Uruguai para o Rio Grande do Sul. Com isso, áreas de instabilidade atingem primeiro o sul, a campanha e o oeste. E à tarde pode chover no centro e na região metropolitana. Mas chuva com o poder de realmente derrubar as temperaturas só na quinta-feira. Amanhã será mais um dia abafado em Porto Alegre. A máxima chega aos 38 graus. Pode chover fraco entre a tarde e a noite. Em Torres, o sol aparece em meio à nebulosidade, mínima de 23. Na região da Serra, tempo instável. Faz 32 graus em Caxias do Sul. E a quarta-feira vai ser de pancadas de chuva no centro do estado e na fronteira oeste. A máxima é de 35 em Santa Maria e de 36 em Itaqui. O projeto Surf Salva é uma parceria entre a Operação Golfinho e surfistas experientes para ajudar pessoas que estão começando a praticar o esporte e encontram dificuldades no mar. A Brigada Militar ensina aos surfistas como utilizar a prancha para salvar uma pessoa que está se afogando. Quem vê Paulo assim com a família, tranquilo na beira da praia, não imagina o susto que ele passou. Eu estava com uma prancha de bodyboarding, até eu estava orientando meu filho para ter cuidado. Aí eu acabei me distraindo e as ondas começaram a me levar para dentro do mar. No primeiro momento eu fiquei preocupado, eu saltei da prancha para tentar voltar e não conseguia, tentei nadar, eu sei nadar. E aí eu voltei para a prancha e nisso os salva-vidas foram muito atentos. Eu nem precisei chamar ajuda quando o vírus já estavam próximos. E assim acontece com muitos surfistas de primeira viagem. Primeiro, por não conhecer o mar e suas correntes. Segundo, por se tratar de uma ocorrência para o salva-vidas complexa. A vítima, na maioria das vezes, está muito distante da costa. 70% da atividade do salva-vidas hoje é por antecipação, ou seja, eles previnem o afogamento. E a utilização da prancha é uma tendência. E é aí que os surfistas se tornam aliados do salva-vidas. Leonardo surfa há 20 anos e em várias ocasiões participou de salvamentos. Acontece direto, o pessoal surfando, arrebenta o leste e a gente é obrigado a ajudar eles a sair da água. Muitas vezes eles não têm noção de salvamento, de nadar. A gente acaba tendo que ajudar eles a sair da água. E a gente usa a prancha para auxiliar tanto na saída dele quanto na nossa junto. E na medida que esta cooperação veio aumentando, a Brigada Militar, com seu grupo de salva-vidas, montou o projeto social Surf Salva, direcionado para surfistas experientes. Nós mostramos qual é o tipo de prancha que dá para fazer, quais as manobras que ele consegue fazer para sustentar uma pessoa, se a prancha dele permite a sustentação de duas pessoas em cima da prancha, como colocar esta vítima que pode estar consciente ou não em cima da prancha. E aí a questão de remada para cá e também noções de primeiros socorros, porque ele pode se deparar com alguém ali que precise dessa atenção quando não tiver a presença no salva-vidas. Capitão Antunes exerce a atividade de salva-vidas há 23 anos e também é surfista. Esporte que decidiu praticar para melhor desenvolver o seu trabalho. O surfista experiente, ele percebe quando o outro indivíduo que está do lado ali também, ele não é um exímio praticante de surf, ele já fica um pouco mais próximo muitas vezes, ou recomenda que o cidadão volte mais para a beira. Existe reflexão da gente, o quanto a gente tem que ter cuidado, como o mar é traiçoeiro, você não tem domínio sobre ele. A gente tem que sempre se ajudar, porque a gente nunca sabe quando vai precisar, né? Isso é segurança. E já aconteceu de uma pessoa nadando e você ajudar? Não, isso nunca aconteceu ainda. Tomara que nem venha acontecer, mas se precisar a gente está preparado. Com os surfistas nos apoiando, de acordo com as instruções do projeto, é uma garantia a mais para a população. Três mulheres liberianas estão em Porto Alegre para fazer um curso de beleza no Senac. Elas participam de um programa de cooperação técnica entre o país africano e o Brasil. A maquiagem nos olhos dessas três mulheres é colorida, vibrante. Isso é uma predominância do país delas. Eu pude observar que a maquiagem, elas gostam bastante de evidenciar as cores, principalmente florescente, que tenha um brilho, partículas brilhantes, elas gostam bastante. Que é um diferencial para se destacar entre elas, que é um povo bem parecido um com o outro. Então o destaque mesmo é a maquiagem. Menos no dia do casamento. Menos no dia do casamento, isso que é muito interessante. Na Libéria, é tradição uma noiva casar sem maquiagem. Para o noivo ver a beleza natural. A instrutora ensina as alunas a dar um toque colorido no rosto de uma noiva. Vicky, Marie e Enrica já trabalham na área de beleza em seu país. Uma nação de 4 milhões de habitantes, que ainda sofre as consequências sociais de guerras civis. É importante ajudar os órfãos das guerras a se profissionalizar. Por isso ela está no Brasil, para multiplicar seus conhecimentos. A ideia é que elas levem novidades, que elas façam a diferença lá e multipliquem os conhecimentos que a gente está passando os ensinamentos para elas. Hora de mostrar a maquiagem de uma noiva brasileira. As alunas aprovaram o look. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho